Nossa, a minha mais forte resiste, mas aqui se eu dizer que acabou Diz também que é coisa do passado, artigo esgotado, coisa sem valor Quem gosta e finge que não gosta, soma pelas coisas pra não dar o braço a torcer Quem sente que o samba é quem, samba com a gente até o amanhecer Nossa Quem gosta e finge que o samba é quem, samba com a gente até o amanhecer Se o samba merece respeito É mais do que obra-prima, filosofia, emoção pra valer O samba é alegria, amor e poesia Me manda o povo a sonhar, sempre a sonhar, minha samba vai O samba é minha calma, é a luz que volta a alma O show tem que continuar, continuar O samba é alegria, amor e poesia Me manda o povo a sonhar, sempre a sonhar, meu povo a vai O samba é minha calma, é a luz que volta a alma O show tem que continuar, o show tem que continuar O show tem que continuar Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Emanador Pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Quando louco de saudade Que é louca com você Quando louco de saudade O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha e vão se a gente chora Quem tem saudade Cadê se atreve voltar atrás Ah, velha frase Do vento leve É de breve não Nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi falar Quando você quiser Fidelidade ao dor Não quero ter amor De outra mulher Fiz do sumidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou 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 Onde você quiser Fidelidade ao dor Eu quero ter amor Eu quero ter amor De outra mulher Fiz do sumidão Tocada Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Parei Com a bebida Com a noitada Me afastei Da baturada Minha vida mudou Só sei Que te quero Do meu lado Pra amar E ser amado Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Me achando perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembra do passado Matei o balsá Matei a saudade Falava de cantos E felicidade Revi teu sorriso E vi que você aceitou Minha vida mudou Como essa ideia Minha vida mudou 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 Queria que vocês prestassem atenção Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Mais um ó Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Ai, ai, ai Se você soubesse a volta que me faz Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, ai, ai Uma vez por todas saber de quanto A gente se ama Ai, ai, ai Se você soubesse a volta que me faz Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Uma vez por todas saber de quanto A gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar a nossa geladeira Pra enfeitar a nossa geladeira Vai começar Quem vai ficar Quem vai fazer o arroz Eu vou despre sim E quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto sou eu Meninas, seu pretendente Se as subidas não descansam sou eu E te carrega sem você perceber Constantemente, pagode tipo antigamente É sem botão Felicidade E você vai te tocar Dá-nos como Vai ser vida, vai ser vida te der Não é daqueles que você seja feliz Você vai te tocar Seja feliz Eu queria ouvir E vai ser vida te der Não é daqueles que você seja feliz Você vai te tocar Não é daqueles que você seja feliz E eu te falei pra gente não brilhar O cantador só ia machucar Te avisei que a gente tava mal Esse paixão que se tornou fechado Te falei que ia sofrer Mas seu rancor não me ouviu falar Eu tenho espaço pra você Eu quero ouvir você dizer que Eu quero ouvir você dizer que Chora, chora E eu te falei que a vida é um jardim Toda flor precisa de emoção Te falei como eu quero ir e mim Era bem forte mas caiu no chão Te falei que eu tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e Chora, chora, chora Chora, chora Chora porque é dor Chora porque é dor Chora porque é dor Chora toda a dor De uma saudade Chora e pega ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu E a bagulho da solidão que não valeu Não, não Dizem bom que se arrependeu Não, não me vencei Não me vencei um beijo É tarde demais Agora viu que me perdeu Não, não me vencei um beijo Não, não me vencei um beijo Não, não me vencei um beijo Chora, chora O meu lugar É cercado de luxo Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar Muita Muita O meu lugar E seus lindos e seres de luz É bem perto de hoje Lá do cruz Mas cadu na vasula vira já Meu lugar O meu lugar O seu nome dá gosto e dizer Padreja 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 O meu lugar É caminho de amor e ação Padreja 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 O meu lugar É cercado de luxo Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar E seus lindos e seres de luz É bem perto de hoje Lá do cruz Mas cadu na vasula vira já Meu lugar O meu lugar É sorriso É paz É prazer O seu nome dá gosto e dizer Vambora Padreja 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 Madureira, Madureira, tem nós que não pagou de um bar Madureira, primeiro importante é nada bem só de lá Madureira, domingo é que você pode comprar Duruma, mexe, já você vai levar Não tem gol, só é pra quem quer sonhar macarrão Madureira, Madureira, o bagazinho é que eu posso fazer Duruma, mexe, já você tem que virar Pelo certo lado eu vou te cercar Madureira, 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 o bagazinho é que você pode comprar Madureira, Madureira, o bagazinho é que você pode comprar Madureira, Madureira Onde está? Me diga onde está? Aquele velho amor E assim me faz sofrer Sofre você e eu Onde está? Será que o vento destruiu? A bebê chuva conseguiu Escoar O amor de se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde está? Será que o vento destruiu O nosso lar O nosso lar O nosso lar A bebê chuva conseguiu Escoar O amor de se eternizar Como pode acabar Melhor assim Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Isso é a maior mentira do mundo, essa música E a discussão já era a coisa mais comum Aí tudo bem E havia tanta indiferença em seu olhar Que música linda Mas ninguém quer isso Melhor assim Pra que, bicho, se você já não tem amor Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém De coração Eu só queria que você Fasse feliz A parte da mentira Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Ninguém quer isso E você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Mas vai embora Mas vai embora Nós estamos agora E nós estamos agora E nós estamos agora E nós estamos agora E me ajudei ele Implorando pra ficar Não diz mais nada Minha medo pode crer Mesmo que eu tenha que implorar pra aprender De repente você chega me virando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando o peixe tá curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Não vou dizer do seu exigente Procurei três caninhos Vou tentando me encontrar Já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar o jeito Eu quero ouvir você cantar Eu tenho vontade de te ver Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Ao baile Quando eu não puder pisar mais na avenida Sei que eu vou chorar Quando as minhas peras não puderem aguentar Opa, meu corpo Sinto como a samba Meu anel de palma Meu anel de palma Entrego a quem mereça usar Quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Sei que eu tô chorando Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levai meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de palma Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Em escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixe o seu visca mais novo Do meu pedido final Antes de me despedir Antes de me despedir Deixe o seu visca mais novo O Jorge O meu pedido final Então deixa o samba morrer Só deixa o samba morrer Saia do samba chanar O povo espiando Deixa o samba morrer Não deixe Todo momento de samba Segura aí Saia do samba o ano inteiro Saia do samba o ano inteiro Saia do samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Pestei tudo e fantasia Era só o que eu queria E ela jurou destilar pra mim Eu sou viradouro Vambora A viradora estava tão bonita Ela é sempre o que eu quero ver E retalhe disse ti Dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar A confraria Mas chegou Mas chegou Mas chegou Mas chegou E ela não Ela não desfilou Chorei, chorei, chorei E eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabra já que eu tô também Mas chegou Mas chegou Mas chegou Mas chegou A cabra já que eu tô também Chorei, chorei, chorei Minha vida, eu chorei Não pensei que mentia A cabra já que eu tô também Não pensei que mentia A cabra já que eu tô também Não pensei que mentia A cabra já que eu tô também Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, a lua seu olhar Me pra te procurar A dor ainda está no meu peito Magas de batom Um casaco de bisão Aquele beijo Um beijo na boca de língua Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Pega o telefone e diz Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Coração, coração Bateu saudades Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi não ter valor Agora entendo Que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Muito mais, eu não sei, não sei Eu não sei, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Me arrependi de tudo, dá um fim Ainda gosto, vamos Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Não encontro mais saída de você me liberta E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Não encontro mais saída de você me liberta E a solução pra minha vida é a gente se acertar Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Correr de paixão E o senhor alguém Só traz A dor Só vai dar solidão Se tornar uma gelança Um sorriso apagado Também se tornar Abismo de criado Ai, maluco Amor assim Sei lá Poder dizer Só uma certeza Não encontrar uma gelança Não esquec da minha vida é a gente se acertar Não실�e Não sei lá 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 No lararaiá No teto calado Procurei De comprar a fábrica pra você Por fim É esperado que eu venho Não é confraria Cê disse com outro jeito Não é confraria É algo que eu venho Cê deixa morrer Não é confraria Que se ama É assim Ser uma tropinha É a realidade Querer, querer Querer eu estar com alguém Que se ama Que se ama Que se ama Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vai se arrepender Mudar as regras da paixão O seu coração pode doer Você que sempre evitou Os ouvido ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Eu sei que sempre evitou Eu sei que sempre evitou Levar a meia sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão pra valer E aí Passar mais uma noite Sem ter um corpo pra te amar de novo Ele é fugir de mim Fazer de mim tão bom Mas por mim se apaixonou Depois de tudo que passamos Você conseguiu me esquecer Me esquecer Barco pra ver Sem ter um corpo pra te amar de novo Barco pra ver Queremos fugir de mim Fazer de mim tão bom Barco pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu me esquecer Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa Só você está Estar aqui Até parece que a dor cresceu Jorge! Cadê você? Aquela noite já amanheceu Amanheceu Cadê? Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo céu vai desabar E o amor não veio E o amor não veio Todo céu vai desabar Ah, 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 ah Desabou Me iludiu Até parece que o amor Errou Até parece que não soube amar Eu sei que o amor do violão foi eu Todo céu vai desabar Desalbou, todo mundo já passou por isso Que eu era feliz Desapeço me revolta, me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que devolta? Não tem valor, não me dediquei A minha grande amor, como eu vacinei Tô doente Tô doente Quando há muito tempo Tô doente de saudade, vambora, eu aprendi Tô doente Não vai deixar de falar Não vai deixar de falar Tô doente Tô doente de saudade, vambora, eu aprendi Tô doente de saudade, vambora, eu aprendi A mina de fé, mina, mina de fé Tô doente de saudade, vambora, eu aprendi 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 Agora se lhe espera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você que pensou pelo fim Não conove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você veio assim E se redimiu Os meus que também insistiu por prazer Pra viver se divir E ser carente de amor Então você tem que mudar Lá na Tijuca Lá no Zumbi Lá no Vermelho Lá no Pacheco Lá no Martins Lá no Abolição Lá no Mapins Lá no Pacheco Lá no Viraco Presta o Pacheco Lá no Pacheco Lá no Triviaco Lá no M